Dessa vez eu corri atrás de algo diferente, resolvi jogar com o Zoro Nidashima no melhor jogo de One Piece. Não foi uma tarefa fácil fazer isso, e eu vou te contar tudo o que eu fiz. E olha galera, o resultado ficou maravilhoso. Olá galera do canal, quem fala é o Sr. Carlos, e olha só quem a gente tem aqui, o Zoro Onigashima galera, com o Haku nas katanas e tudo mais. Não foi fácil fazer isso aqui, eu tive que fazer várias coisas, vários processos, mas eu falo o que eu fiz enquanto a gente se diverte um pouco com ele. Tá top, top, olha só ele, que coisa linda que é esse Zoro aqui. Mas se você quiser ver esse Zoro aqui, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo de One Piece aí. E claro, compartilha para o seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo, conteúdo de One Piece e tudo mais aí, que é o que não falta no canal. Agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bom galera, como eu falei, temos o Zorão aqui, Zorão de Onigashima brabo demais aqui, e a gente pode fazer alguns ataques com ele. Espera vir essa galera aqui, e olha só, com o Haki na katana, ele sola todo mundo em uma facilidade incrível. Você tem os combos dele aqui, com a Shura, embora tenha um Shura aqui de verdade para a gente fazer, mas vamos solar esses carinhas aqui primeiro. E acabar com a raça de todo mundo, olha só que da hora. Home, Pondohô mano, é muito legal com essa aura aqui. Eu posso carregar, fazer uns Pondohô doido aqui, posso apertar só uma vez e soltar. Posso deixar apertado aqui o máximo que dá, com o Haki no máximo, no talo. Nossa mano, destrói tudo. Tem vários combos que eu posso fazer aqui, vários combos possíveis aqui, fazer Tatsumaki. Mano, isso aqui é brabo demais, esse Zor está insano galera. Posso fazer alguns ataques, como o 3 mil mundos, clássico aqui, Dai Sensei Kai. Mano, com essa aura fica perfeito, tá ligado? Fica muito da hora. A galerinha vindo aqui, posso fazer aqui outro ataque, que é o Lion, que eu acho que é isso aqui. Nossa mano, mano, muito brabo isso aqui, é muito legal de usar esses Zoros. Dá outro nível, tá ligado? Com esse tipo de ataque, com esse moveset que o Zoro tem, tem que mudar para esse moveset, para você poder jogar com essa aura e tal. Olha só que da hora mano, mano, muito top. Eu tinha que fazer todos os bugs, de ter que ir em pastas ali, ter que ir mexer na pasta do jogo, baixar alguns arquivos ali, tanto de textura do mod e tal, para poder fazer isso aqui acontecer. Foi um trabalho demorado, por isso merece seu like. Mas enfim, estamos aqui com o Zorão e vamos mostrar o Ashura, mano. Eu sei que vocês querem ver o Ashura, mas tem o Ashura do anime. Olha aqui, temos aqui este Ashura aqui. Mano, esse aqui que vocês querem ver, mano. Ashura brabo, mano. Bravo demais, cara. A moda Ashura do Zoro tá brabo, tá insano. Vamos acabar com aquela galera ali. Nossa. Toma. Limpei todo mundo. Eles não tem chance nenhuma contra mim, porque aqui é Zorão, tá ligado? Ele tem até ataque do Knemon aqui, como vocês podem ver aqui, ó. Se eu apertar só uma vez. Ele tem o ataque do Knemon de fogo, então ele pode lançar fogo também. Sai daqui, sai daqui, mano. Ele vai dar esses caboclos aqui. Tá, esse a gente finaliza ele já. Pronto. Bom, agora nosso objetivo aqui é acabar com os comandantes, galera. A gente tem que acabar com os comandantes para avançar aqui. Vamos acabar com eles aqui, enquanto a gente ver mais poderes aqui do Zoro. Posso apertar quatro vezes, né? Assim eu tenho outro tipo de ataque. E o Zoro vai indo, mano. Ele tem muitos ataques aqui. Mano, e tudo com essa aura aqui de Onigashima, com essa bandana aqui, é muito Zoro Onigashima, tá ligado? Vamos fazer aqui um Daizen Sekai novamente aqui. Mano, isso aqui é muito da hora, tá ligado? Olha só isso aqui, mano. Isso aqui é muito top. Vamos lá caçar aqui os nossos comandantes, né? Eu posso dar um avanço aqui mais rápido, que eu vou limpando todo mundo que eu achar pela frente. No caso, assim. Assim, solo todo mundo. E eu tenho que acabar com esses comandantes aqui. Nossa, mano. Olha só, mano. É muito bonito. Eu vou botar a bandana que vale mais a pena, né? Pronto. Agora eu vou usar o modo aqui do anime, tá ligado? O Ashura do anime. Que simplesmente aqui, Zoran com aura dourada, galera. Eu posso usar o Zoran com aura dourada. Usar o Ashura aqui, mano. Fica igualzinho, tá ligado? Só que essa missão secundária atrapalhou, né? Vamos avançar, dar uma limpar aqui para a gente avançar para o nosso próximo estágio, né? Que tem mais inimigos aqui, comandantes. Pronto. Agora a gente pode usar a aura dourada e full power aqui para cima dos nossos inimigos. Tá, vamos achar esse comandante aqui. Cadê o tal comandante? Ah, tá lá. Vai levar a Ashura, mano. Olha só que da hora, mano. Potencial 100% ativado, mano. Tome a Ashura com aura dourada, mano. Aqui tá igual o anime, mano. Tá literalmente o anime. Tome, tome, tome. Tá muito insano esse Zoro, mano. É muito legal. Bom, galera. Eu posso simplesmente desativar a nossa aura, né? Fica meio que uma aura acumulativa. Tipo, se eu bater no cara aqui, ó. Se eu bater nele aqui, a aura meio que vai acumulando. Olha ali nas espadas ali, ó. Aí ele ativa brevemente e desativa, né? Mas eu posso ir acumulando cada vez mais, né? Cada termo de combo. Posso simplesmente usar um ataque aqui. Aí a aura vai carregar automático, né? Como vocês podem estar vendo, né? Então a aura sempre vai carregar com os golpes. Fazendo o Zoro economizar seu haki, né? Que não dá pra gastar haki com um rando, né? Ou com uma parede, não é mesmo, Zoro? Valeu a pena esse mod, mano. Mas vamos ativar o nosso haki que é muito melhor. Pronto. O haki ativado, agora ele tá full power. Tá? O cara, a gente não derrotou o comandante, mano? Que complicado, mano. Pensei que a gente tinha derrotado já. Mas vamos acabar com ele aqui já, mano. Tomou um Tatsumaki bonito agora. Pronto. Agora a gente vai ter que enfrentar alguém muito conhecido que é Bartolomeu Kuma, né? O Zoro vai conseguir sua vingança, né? Sua revanche contra o Bartolomeu Kuma. Sai daí, sai daí, sai daí que o Bartolomeu tá chegando, mano. Vou chegar já com tudo aqui, batendo nele com tudo. Vai aparecer uma galerinha aqui, né? Tem que acabar com eles rapidinho aqui. Pronto. Acabar aqui com essa galera aqui, mano. Já não tem nem graça, tá ligado? Porque o Zoro sola todo mundo. Tome a Shura, mano. Mano, é muito lindo isso aqui, mano. Agora vai vir o Kuma pra gente solar. Vamos acabar mais com essa galerinha aqui. Pronto, pronto. O Zoro solando todo mundo, mano. Tudo cheio de random, né? O Pratioar Squad cheio desses random aqui pra gente enfrentar. E agora o Kuma apareceu, mano. Vamos enfrentar o Kuma aqui, mano. Será que o Zoro Onigashima vai solar o Kuma com médias ou com fáceis? Vamos solar ele aqui, vamos solar aqui. Não vai dar tempo antes de ele terminar a frase. Já foi solado aqui, ó. Tomou a Shura na cara, mano. Tá ligado? Tome, 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 tome. Três mil mundos. E, bogotudo, hein? Pronto. Eita, até lagou aqui. Ah, já era, mano. Ganhamos. Só pra finalizar bonito aqui, né? Tome. Ó, finalização linda, mano. GG. Acabou. Boa. Ganhamos, galera. Passemos a missão. Todo mundo peidou na farofa aqui agora perante o Zorão, tá ligado? Missão concluída, galerinha. A gente conseguiu aqui vencer com o Zorão Onigashima e mostrar pra vocês como é que ele funciona. Mas não seria um vídeo de Zorão Onigashima se eu não derrotasse realmente quem eu deveria derrotar. Então vamos lá derrotar o Kaido. Seguinte, galera. Tamo aqui de novo e dessa vez no mapa diferente porque a gente vai atrás do Kaido, galera. A gente vai caçar o Kaido aqui. A gente só precisa passar por esses comandantes aqui, né? Vamos acabar com essa galerinha aqui logo, né? Que a gente quer a cabeça do Kaido aqui, né? Que nem o Zoro fala no anime. Como é uma história alternativa no Pirate of Heroes 4, né? Não é que nem a história original, né? Não tinha nada da batalha de Onigashima no momento que estavam fazendo esse jogo. Então ficou desse jeito. Ah, vão falecer. Vão falecer. Quer nem saber, mano. Tome, mano. Precisava eu guardar a bandana aqui só pro Kaido. Então a gente só vai usar a bandana quando a gente chegar e enfrentar o Kaido. Vamos lá acabar com o Katakuri então. Ah, certo aí, mano. Certo a geral. E a gente tem que caçar o Katakuri. Entrou o combate contra a Perospera, tá? A gente tem que ir atrás do Katakuri, mano. Cadê o Katakuri? Cadê? Ali. Tá ali o Katakuri, hein? Vamos acabar com a raça do Katakuri. Besouro versus Katakuri aqui, mano. Mano, olha só, mano. Caramba. Tome. Tome, mano. Solado, solado. Ah, vai levar a Shura. Vai levar a Shura, mano. Tome. Tome a Shura, mano. Esse cara não vai, mano. Esse cara não vai de base, hein? Usou o hack da observação, mas é um safado. Isso não vale, hein? Caramba, esse Katakuri não vai de base logo, mano? Vamos lá. Agora já era, hein? Mano, a gente tá muito parado nessa conta aqui. A gente só pode usar especial se a gente quiser. Vamos lá enfrentar Big Mom aqui. Eu já vou começar a usar meus poderes, né? Aqui dourado. A hora dourado. Que braba. Vamos lá, mano. Não vai impedir nós de derrotar o Kaido, mano. Ela tá no caminho aqui. Vou atacar ela também, mano. A gente vai finalizar todo mundo aqui até chegar na cabeça do Kaido. Nossa, olha o tamaninho meu aqui, mano. Pra ela. Caramba, velho. Tome, tome, tome. Faleça. Caramba, o que que é isso? Mano, que loiro, mano. Essa Big Mom se joga muito doida. Vai, 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 vai. Cadê o Zoro, mano? Não tô vendo. Ah, vai levar. Não quero saber, mano. Não quero saber. Aqui o Zoro sola qualquer um. Sendo Yonko, sendo Almirante. O Zoro sola demais aqui. Acertei. Ah, boa, mano. Big Mom solado, hein, galera. Agora vai vir o Kaido. Tamo chegando, galera. Tamo chegando. Tamo chegando aqui pra derrotar o Kaidão. Nossa, tá lá, mano. O bicho tá lá já. Mas vou botar minha bandana já. Vamos lá derrotar o Kaido agora, mano. Mano, já vou começar aqui brabo. Quero nem saber, mano. Vai levar a Shura já. Nossa, quero nem saber, mano. Acertar ele aqui até amanhã, mano. Tá ligado? Porque agora vai ser difícil enfrentar o Kaido aqui. Porque ele é muito rápido. Ele é muito forte. Ah, acertar ele daqui, mano. Acertar ele daqui. Tome. Tome. Tome um Pondorô aí na cara. Carregou. 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 Foi. Tome, a Shura. Mano, isso aqui é muito satisfatório de usar. Ainda mais o Zoro com essa hora de Hakiri aqui com o Zoro Onigashima. Fica muito mais legal. O Zoro assola demais, mano. Que nem saber. Acabou já, mano. Easy pro Zoro, mano. Kaidão solado de forma easy. Olha lá, olha lá. Agora a gente tem que derrotar Kaido, galera. Agora a gente vai ter que derrotar o Kaido, mano. Kaido dá forma dragão aqui. Tá, então vai ser um pouco mais difícil. Vai, 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 Zorão. Vai, Zorão. Vai, Zorão. Vai, Zorão. Tome, mano. Vai, 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 vai. Vai, carrega a Shura. Preciso do Shura aqui pra derrotar o Kaido. Senão a gente não vai conseguir. Toma 3 mil mundos na cara, mano. Mano, muito bom. Mano, muito bom esse Zoro. Esse mod do Zoro ficou muito bom. Muito bem encaixado mesmo. Aê, agora tô começando a dar mais dano nele, hein, galera. Começando a dar mais dano nele. Pronto, falta só uma barrinha nele pra ele falir ser de vez. Ah, agora eu vou precisar da Hora Dourada, mano. Agora a gente vai solar ali de vez, tá ligado? Vai ser uma finalização bonita com a Shura. Carregou a Shura, hein, galera. Vamos dar nele aqui. Ah, só porque eu ia atacar, mano. Que que é isso, mano? Ah, mas vai levar em cheio, mano. Vai levar em cheio agora. Vai levar em cheio, mano. Tome a Shura. É tanto caos que tá acontecendo na tela que eu não sei nem o que tá acontecendo. Vai levar, vai levar, vai levar. Vamos lá, final, mano. Ataque final. Aê! Pior que não foi com a Shura. A gente finalizou o Kaido com 3 mil mundos mesmo. GG, missão concluída. E derrotemos o Kaido aqui duas vezes, mano. Solemos. O Zoro solou demais, mano. Esse mod tá insano. Esse foi o vídeo de hoje que eu ia mostrar um pouquinho aqui do mod do Zoro Aura aqui. O Zoro Onigashima com Aura Haki aqui, né? Dois mods num só. Foi meio complicado. Vou deixar aí quem fez os mods aí na descrição e os vídeos. Quem quiser dar uma olhada, né? E também compartilha o vídeo aí pra apoiar aí o trampo. Não foi fácil fazer um vídeo desse, né? E correr atrás de mod e tal. Mas espero que tenham gostado. Também comentei qual foi a melhor luta de Onigashima pra você até agora. Que eu gostaria de saber a sua opinião. Mas é isso. Muito obrigado e até a próxima. Falou!